Vai estar valendo para os pilotos da categoria Dx3 Aeeeeeeeeeee Eque valendo, centro da água na primeira pia Olha o Dbt goal, olha o Diego Fic no coração e gostou doante Já veio O Diego Fic assumiu a primeira colocação ali Já vai por fora o Equinaldo, o Equinaldo Centrão, olha lá o Diego Pique, entrou por dentro, entrou por dentro Olha a aceleração do Dievão, essa moto 449 saiu da categoria intermediária com o Júlio Lobato E já entrou na categoria, já entrou pra essa categoria, categoria VX3, olha lá É isso aí, a primeira categoria vai ter na temporada, a primeira categoria foi pra fora Mas é que o que aconteceu aqui? A gente fazia a recuperação agora, a gente fazia a recuperação e a gente vai lá atrás, olha aqui, eu dirijo, olha, olha, essa nota, como foi, o Leandro Miguel, vem na primeira colocação, o General Costa encontra o Leandro, a Lidia da Praça, a Lidia da Praça, a Lidia da Praça, a Lidia da Praça, o Landon D'Agência do Leandro, graças da Lidia da Praça, a Lidia da Praça, a Lidia da Praça, a Lidia da Praça, a Lidia da Praça, Aplausos 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 E aí Aplausos Obrigado.